Fala galera, de volta ao canal Bela Quente, queria dar uma dica para quem vai fazer manutenção Nesses motores Volkswagen 2.0 Flex, que equipam Golf, Bora, Jetta, esses que tem coletor fluxo cruzado Esses dias no grupo que eu participo de mecânica, o camarada perguntou se tinha que tirar o coletor fora Para poder trocar velas e cabos, eu falei que não, e vou mostrar aqui como é que eu faço Para não ter que tirar o coletor, que é mais um trabalho, envolve mais componentes Às vezes você pega um carro mal cuidado com peças plásticas, aí quebra algum conector Ou seja, então, vou explicar o modo mais fácil Como aqui, deixa eu pegar aqui a luz Como aqui, lá lá embaixo Lá onde fica a vela número 1, número 2 Lá de cá, número 3, número 4 A 1 e 2, fica um ângulo voltado para a esquerda E o 3 e 4, um ângulo voltado para a direita Então, o que eu faço? Eu afasto aqui a flauta dos injetores Tiro os conectores Tiro o conector de fase que atrapalha um pouquinho E aí fica fácil Usando as ferramentas corretas, fica mais fácil Cabo de vela 16 longo Cabo de vela 16 curto Extensão curta Extensão longa E esse joelho aqui Que facilita lá na hora de Pegar um ângulo correto Aqui estão as velas Desse carro Velas Iridium Originais NGK Já estão no carro Já há um ano e meio Desgaste mínimo aqui Comprovando aí que as velas Têm bastante resistência Já rodaram por volta aí de 40, 45 mil quilômetros Com o GNV Eu fiz um vídeo Ano passado, né? Esse vídeo aqui agora é em 2019 Dezembro de 2019 Eu instalei esse gás aqui Em agosto de 2018 Ou seja, tem um ano e meio já Então, sistema de ignição perfeito Só vou trocar os cabos de vela Pra fazer uns testes Nos cabos da CaboTec Que eu vou homologar aí pro Max Da CaboTec Me enviou esse conjunto aqui Me enviou esse conjunto aqui Pra poder Instalar Comparar aí as medidas E ver se fica bom Tá? Tá aqui o código 0625TS Jetta Bora Golf Polo Todos com motor 2.0 8 válvulas Flex Tá? Esse modelo aqui Então a gente vai Aplicar E depois Dar o feedback Lá pra Pra fábrica Depois eu abro aqui Dar o feedback Pra fábrica aí Com relação Ao desempenho Durabilidade E outras coisas mais Tá bom? Então Não precisa tirar o coletor Tá? É Só afastar Alguns componentes Fica mais fácil Menos trabalhoso E você faz em menos tempo Tá bom? Depois aplica O torque correto E Acabei também Não falando Dessa ferramenta aqui Também da Cabotec Que ela é pra retirar Os cabos de vela Da linha Volkswagen E esses Que tem Esses terminais aqui Supressivo Então Deixa eu tentar mostrar aqui Com uma mão só Eles entram aqui E pra retirar a vela Fica muito mais fácil Peraí Deixa eu tirar aqui Não Coloquei errado Não, Renato Coloquei de cá Do lado de cá Aí sim Os cabos entram aqui Agora sim Eles entram Tem aqui a trava Quando ele trava Quando ele trava Então eles entram Travam aqui Nesse ponto aqui Tem essa aba maior aqui Encaixa aqui Na aba da ferramenta Aí você consegue Puxar ele Sem danificar O cabo de vela Beleza Então concluímos Mais um vídeo aí Quem gostou Deixa um like Se inscreva no nosso canal E em breve Muito mais vídeos Valeu Tchau 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 Tchau